Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o Governo apresenta hoje à Assembleia da República uma proposta para um regime extraordinário de modo a legalizar explorações ilegais de pecuária, indústria, extração de inertes, gestão e tratamento de resíduos. Diz ali o PSD que isto é absolutamente compreensível porque são casos que continuam a funcionar ilegalmente há anos. E eu fico abismada com esta sua afirmação, Sr. Deputado, e pergunto o que é que o Governo anda a fazer para o país andar num mar de ilegalidade? O que é que o Governo anda a fazer? É que parece que andamos aqui todos a brincar. Parece que, de repente, os senhores se lembraram de criar um regime extraordinário de que nunca ninguém se lembrou. Errado! Todos os governos se lembram do mesmo e aplicam o mesmo. E não passamos da mesma cepa-torta em Portugal. E por isso é que continuamos com níveis de incumprimento absolutos, com níveis de poluição absolutos e com um desordenamento absoluto. Porque, repare, não é o primeiro caso, portanto, de regime extraordinário. Daqui a um bocado comecem a ser, de facto, um regime ordinário, comum, mais que comum. Então, em Portugal, podemos concluir que se funciona mais ou menos assim. Instala-se ilegalmente uma determinada indústria, uma determinada exploração, dentro daquela tipificação que o Governo apresenta. E depois o Governo legisla para tornar aquilo que é ilegal, legal. E pronto, resolve-se perfeitamente as coisas. Ou encerra-se, diz o Sr. Deputado, mas põe a hipótese de encerrar algumas, não é verdade? Pronto. E não passamos disto. É aquilo que os verdes querem dizer. E como é que o Governo faz esta coisa absolutamente brilhante? Por exemplo, desta forma. Uma instalação viola um plano de ordenamento e o Governo chega à seguinte conclusão. O plano de ordenamento está errado. Naturalmente, a instalação está certa, o plano de ordenamento está errado. O que é que se faz? Altera-se o plano de gestão territorial. Ou seja, concluindo que não são as instalações ilegais que estão desconformes, são os instrumentos de gestão territorial que estão desconformes. Portanto, eles vão-se adaptando às permanentes ilegalidades. E, portanto, isto é, julgo, Sras. e Srs. Deputados, um bocado de facto absurdo. E demonstra a incompetência dos sucessivos Governos para resolver atempadamente aquilo que é importante resolver. Mas nós não podemos chegar aqui a esta casa e ficar assim com a maior das naturalidades a dizer que há imensas instalações e explorações ilegais. E o Sr. Secretário de Estado, lançando um sorriso, naturalmente porque conhece bem a realidade concreta, falou-nos de que o apanhado que o Governo fez demonstra que serão mais ou menos 3 mil casos envolvidos. Eu, como deputada da Assembleia da República, quero essa listagem dos 3 mil casos que o Sr. Secretário de Estado naturalmente tem na mão e que foi fruto de um estudo certamente aturado por parte do Governo. E gostaria, Sr. Secretário de Estado, que essa informação chegasse urgentemente ao Parlamento. Muito obrigada.